O reiki, eu vou fazer uma pequena leitura de uma definição de reiki, né? O uso de uma sequência específica de posição da mão e símbolos para canalizar a força de vida universal para recarregar, realinhar e reequilibrar o campo energético humano. O reiki é hoje um dos procedimentos catalogados como procedimento de enfermagem oficialmente no mundo. Então, o reiki passa a ser um procedimento de enfermagem. Essa obra traz algumas definições muito interessantes, incluindo excelentes revisões bibliográficas. Então, eu vou mandar para vocês esse texto desta obra, para vocês checarem e poderem fazer uma pesquisa e extraírem suas próprias impressões. Um forte abraço. Acesse o nosso site www.mesmerism.org.br Acesse o nosso site www.mesmerism.org.br